MÚSICA 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 Eu só quero você Vou pra Maracanã e Cagá Eu vou Eu vou pra terra de palha Eu vou pra o seu pé Se a batida não fizer Eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a batida não fizer Eu vou só Eu vou só Eu vou só Eu vou só Na 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 Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero você Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Salve, seu Zé menina, salve a porra Harmonia pra todos os caminhos abertos